No plenário, a sessão ordinária de hoje vai debater sobre o precatório dos professores. Governador assina licitação de obras para o sistema de micro e macro drenagem. Aqui no estúdio, nós vamos falar sobre o Agosto Lilás, a conscientização sobre a violência contra a mulher. E o Destaque Nacional, a Ufiba, conquista título de melhor universidade de música do país. Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso Alba Notícias, que está no ar. Olá, muito boa tarde para você. Segundo, segunda-feira, 21 de agosto, agora é uma hora e 52 minutos. Seja muito bem-vindo ao nosso Alba Notícias. Olá, você do interior do estado, em um dos 98 municípios baianos que nos acompanham aqui através do canal 9.2. Se você está no oeste do estado, ali em Barreiras, por exemplo, a gente está ao vivo por aí também, só que no canal 40.2, tá? Além dos outros 13 municípios da região metropolitana de Salvador, no canal 12.2. Você também pode acompanhar a nossa programação, a programação da TV Alba, no Facebook, no Instagram e em tempo real no youtube.com.br.tevealba. E olha, se quiser participar com a gente, mandar uma mensagem pelo WhatsApp, anota aí o nosso telefone 719-9602-5318 aí na sua tela, para você salvar na agenda do seu celular e já garantir essa comunicação. No youtube.com você também pode participar ao vivo, tá? Interaja com a gente que é muito bacana. E na lojinha do seu celular, fácil, fácil e gratuito, você pode baixar o nosso aplicativo. Basta procurar por aplicativo Alba e aí lá tem toda a programação da casa, as sessões da semana, o trabalho das comissões e a programação da nossa TV e da rádio Alba. Vamos ficar bem informados. A gente começa a edição de hoje com boas notícias para o nosso estado. É que o governador Jerônimo Rodrigues assinou nesta segunda-feira a primeira licitação com obras que tem investimento do novo programa de aceleração do crescimento, o PAC. Vamos ver. A autorização para a licitação das obras dos sistemas 2 e 3 de micro e macro drenagem das bacias da Baixa do Bom Fim, Boa Viagem e Massaranduba foi assinada pelo governador Jerônimo Rodrigues ao lado do ministro da Casa Civil, Rui Costa. As obras devem começar em novembro. Nós faremos, portanto, uma ação na área de esgotamento, de saneamento, para que não caia nesses canais e assim chegue até o mar. Mas a parte da urbanização é importante porque esses bairros que fazem e que compõem a cidade baixa, eles carecem de um embelezamento, podemos dizer assim. Na prática, o que vai acontecer com essa obra? Nós vamos fazer obras de galerias que vão captar a água da chuva nas ruas, trazer todas para o canal de macro drenagem e lançar essa água no mar. As obras de micro e macro drenagem são as primeiras com investimento do novo programa de aceleração de crescimento PAC na Bahia e vai beneficiar 160 mil moradores da capital. Investimento de mais de 100 milhões de reais que busca resolver o problema de alagamento e fazer a drenagem adequada e, portanto, livrar a população desse transtorno que é alagamento. Quando a água chove, as pessoas perdem seu mobiliário, correm risco de doença e, portanto, é um investimento que está no PAC. Nós vamos acompanhar, monitorar e garantir os recursos para que a obra tenha celeridade. Vai evitar tantos transtornos, tantos prejuízos que, durante décadas e décadas, causou aqui na cidade baixa, principalmente aqui na Boa Viagem, Caminho de Areia, Maçalanduva, Baixa do Bonfim, que será feito com esse recurso, listação já amanhã, com prazo já de conclusão, para evitar esses alagamentos e transtornos e prejuízos que tem causado à população quando chove na nossa capital. De acordo com a CEDUR, o governo do estado está com um investimento de cerca de 270 milhões de reais em obras e projetos na região da cidade baixa de Salvador. Muito importante você ver o governo do estado da Bahia, em parceria com o governo federal, fazendo esse investimento de monta numa obra que o nosso povo luta há tantos anos, a obra de micro e macro drenagem da cidade baixa, que sempre sofreu com alagamentos. Aqui em Salvador, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, aproveitou para falar de outras obras do novo PAC, que vão investir cerca de 120 bilhões de reais no estado. Obras como a recuperação da 116, que nós estamos retomando e renegociando o contrato com a Via Bahia, obras de duplicação da 101, de feira até Sergipe, onde nós queremos concluir essa obra, já teve início no primeiro mandato da Dilma, a duplicação da 116 no sentido de Serrinha, obras de barragens, com a barragem do Catolé, com a barragem de Baraúna, com a barragem do Rio da Caixa. Então, enfim, são obras de infraestrutura para melhorar a vida dos baianos, para cuidar de gente, cuidar das pessoas. Muito bom, né? Essas notícias do retorno do PAC, dessas obras que fazem diferença em todo o Brasil, e que bom que aqui na Bahia a gente teve aí essa contemplação de diversas obras. Tem também diversos investimentos na saúde, por exemplo, mais de 7 bilhões, na educação, outros 14 bilhões, moradias do Minha Casa Minha Vida, a Doutora da Fé, barragem, como bem disse aí o ministro Rui Costa, barragem de Catolé, Morrinhos, Baraúna e Rio da Caixa. Agora é importante a gente entender juntos sobre o que é a macrodrenagem. Gente, a macrodrenagem nada mais é do que a construção de canais nas nossas ruas, nas nossas avenidas, onde a água da chuva vai ter acesso a esses canais pela boca de lobo, e aí o governo vai construir 6 quilômetros desses canais. Já a questão da macrodrenagem, isso é micro, perdão, já a macro é aquele canal maior, onde aí a gente tem, por exemplo, ali no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, que a água da chuva também escorre até o mar. Então, essas obras que a secretária disse, que o ministro e o governador frisaram, serão desse nível, só que lá na região da Cidade Baixa, onde a gente sabe que eles enfrentam diversos problemas já há muitos anos de inundação e de perda aí de diversas casas, diversos bens. Então, que bom que a gente tem esses investimentos do PAC, como bem disse o ministro, com fiscalização agora, para que essa obra aconteça de forma mais rápida e eficiente. Vamos passear um pouquinho agora aqui na Assembleia Legislativa, caminhar direto para o plenário da casa, onde daqui a pouco tem sessão, temática de hoje, os precatórios, o pagamento do precatório aos professores. Chico Lopes já está lá ao vivo, é isso mesmo, Chico? Boa tarde para você. Olá, Milena, muito boa tarde, exatamente isso. Olha, tudo bem, tranquilo aqui no plenário nesse momento, afinal a sessão começa daqui a pouco, duas e meia da tarde, 24 deputados já estão na casa, confirmaram presença e devem participar dessa sessão, que começa daqui a pouco e hoje os deputados devem pelo menos discutir e começar a votação de um projeto de lei que foi encaminhado pelo governo do Estado, aqui para os deputados estaduais, que prevê o pagamento de abono aos professores da educação básica. Os recursos para esse pagamento irão sair da segunda parcela do pagamento de precatório judicial. O projeto de lei estabelece que 60% da segunda parcela dos recursos devidos pela União serão destinados aos pagamentos desses professores da rede básica de ensino do Estado. Projeto que já foi enviado, então, há alguns dias pelo governador Jerônimo Rodrigues e vai entrar na pauta hoje, deve ter discussão e votação pelos deputados estaduais. Milena, é com você. Obrigada, Chico. Acompanhe tudo aí, você que está acompanhando a programação da TV Alba, na sequência aqui do nosso jornal, a gente já emenda aí com a sessão de hoje, né, abrindo a semana, abrindo os trabalhos aqui no Legislativo e, claro, a gente vai trazer um resumo para você logo mais, sete e meia da noite, no Alba Agora, hoje com a minha apresentação. Então, a gente tem um resumo, fica aí acompanhando a nossa programação para ficar muito bem informado do que acontece aqui no nosso Legislativo, tá? Agora, no nosso estúdio, a gente recebe a Elisângela Araújo, ela que é secretária de Política para as Mulheres aqui da Bahia, está com a gente hoje. Obrigada, secretária, pela presença. Já vejo a sua roupa, Lilás, para a gente falar dessa temática importante, né, que é o Agosto Lilás. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Estamos aqui para falar, né, do Agosto Lilás, que é uma campanha que ela surgiu, né, quando a lei da Maria da Penha, referência à lei Maria da Penha, que está completando 17 anos agora, né, e é uma lei que é para toda a proteção, enfrentamento à violência física, sexual, institucional, todas, né, violência. Com certeza. A Maria da Penha, que não é um nome fictício, né, é uma mulher real que foi vítima de violência, ela sofreu diversas tentativas aí de assassinato e, por último, ela ficou aí tetraplégica, né, secretária. Queria saber um pouquinho dessas ações e como nós, mulheres, podemos participar efetivamente, eu aqui na comunicação divulgando e a vizinha, amiga, familiar também divulgando e chamando essas mulheres para despertar uma maior consciência do que é a violência e dos tipos de violência que tantas mulheres estão sofrendo. Sem dúvida. Nós estamos no momento, né, esse é o mês de reflexão de várias ações e campanha, né, nos diversos setores da sociedade, né, tem muitas organizações sociais, redes e tudo promovendo, né, várias ações. Tivemos a semana passada em Brasília a Marcha das Margaridas, né, mais de 100 mil mulheres marchando do campo, das águas e das florestas e também das cidades, mulheres de outros países, né, o presidente Lula recebeu, lançou uma série de programas, porque tudo isso é um processo, né, as violências, elas não acontecem à toa do nada, né, porque alguém se irritou com outro e foi lá. Claro que tem todo um processo de agressão, da falta de entendimento das relações de gênero, mas isso tem uma causa estrutural com relação à questão das políticas públicas de inclusão, as políticas de prevenção, a questão da autonomia da mulher e, para isso, nós estamos realizando uma série de atividades em todo o Estado. Agora mesmo, eu acabei de chegar de Alagoinhas, estava num grande seminário, né, promovido pelas vereadoras do território litoral norte e agreste baiano e vários movimentos sociais, movimentos sindicais, vários participantes lá, prefeitos, né, consórcio de prefeitos, todo mundo lá no debate, na discussão sobre a importância das políticas. Então, nós estamos realizando seminários, participando de ações convidadas, né, promovida por prefeituras, por conselhos municipais e temos esse momento, a nossa grande campanha, se a gente não fala, a violência não para, né, que é uma campanha mais, por um momento, por esse enfrentamento, né, do feminicídio, o qual a gente está vivendo um momento muito difícil, né, de muitas violências, né. Na pandemia foi ao pico, né, depois a gente teve uma curva. A gente teve uma crescente, né, a gente teve ali, agora, eu acho que com esse conjunto de políticas que nós estamos aqui no governo do Estado, de ações e também no governo federal, né, com o Ministério das Mulheres, com a volta do Ministério, nós temos canal como o 180, que é um canal também, não é só para o acolhimento da denúncia e tal, mas também para a informação e a formação das pessoas, o que deve ser feito. O aumento das DEANs também, né, é um assunto importantíssimo. Aumento, né, das DEANs aqui na Bahia, a gente não tem perspectiva de aumento, nós só temos 15, mas temos os NEAN, que é os núcleos que cumprem esse papel no território, nas grandes cidades, no sentido, né, a segurança é muito importante, esse enfrentamento, mas o mais importante também, nesse momento, é o investimento junto a isso, para a prevenção, né, como o programa que nós estamos fazendo nas escolas, né. E ele perguntar isso, me chamou a atenção, é esse que está aqui? Hoje me respeita. Me respeite nas escolas, porque a educação é a base de tudo, né. É a base de tudo e esse programa nosso, nós estamos iniciando na rede pública estadual, mas nós vamos trabalhar também com as redes municipais, estamos dialogando aí com os prefeitos, com os consórcios, estamos dialogando com toda a sociedade, por quê? A educação é a base, é a transformação, é o conhecimento, e se a gente trabalha essas questões numa metodologia de uma educação popular, na perspectiva onde essas crianças, adolescentes, jovens, entendam essas relações de gênero na sociedade, o respeito, e leve isso até a sua casa, porque 77% das violências são domésticas. Exato. Essa é a nossa grande preocupação. Secretária, a gente já tem que finalizar, queria que você deixasse aí um convite, né, para as mulheres que estão acompanhando aqui a nossa programação. Antigamente dizia, briga de marido e mulher não mete a colher, agora a gente pode meter a colher sim, a gente pode denunciar e participar efetivamente. E a gente tem que falar para a violência parar. Então esse é o recado e participe de todas as ações, nós estamos também com as nossas unidades móveis, aqui pela região metropolitana e vários territórios, estamos com várias rodas de conversa, atividades, selo lilás, tem uma infinidade de programas e ações nesse mês e vai continuar. Todos os meses são lilás para nós, porque nós queremos pôr um fim nessa violência contra as mulheres, queremos respeito acima de tudo. Muito obrigada pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho, que a gente dê continuidade a importantes campanhas como essa, na escola, nas comunidades, em diversos municípios, para que realmente esse mês lilás se estenda, gente, para todos os meses conscientizar as mulheres sobre o que é a violência desde a escola até a vida, no nosso dia a dia, faz parte para a gente reduzir aí esses números alarmantes do crescimento da violência contra a mulher. Secretária, boa tarde, tá? Bom trabalho. Muito obrigada. Vamos para o intervalo rapidinho, a seguir a gente vai trazer mais notícias positivas. A Ufiba conquista título de melhor universidade de música do país e a dupla Bavi pontuou nesse final de semana, tá? O intervalo é rapidinho, volto já. Duas horas e sete minutos, de volta e ao vivo aqui na nossa TV Alba, com mais um Alba Notícias, para você ficar muito bem informado das notícias do nosso Legislativo Baiano. Olá, você que está acompanhando a gente no youtube.com, Fabiano Rômulo, Arinaldo Ávila, Daniel Simões, Gabriel Tonga, Boa tarde ou buenas tardes, como está falando aqui o Gabriel, Igor, vamos com tudo, Aene, vamos sim, Igor. Ele também complementa, que bom, a Bahia está sendo contemplada com tantos projetos, se referindo aí ao PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, com diversas obras aqui no nosso estado, a gente falou no outro bloco, investimentos em saúde, educação, estrutura, muito bacana. E tem a participação do Nilson também, Deus permita que os deputados votem este projeto tão importante, paguem aos professores a segunda parcela dos precatórios, guerreiros e guerreiras que tanto lutaram e que lutam. É o tema da nossa sessão de hoje, abrindo a semana com essa votação logo mais, duas e meia da tarde, logo após o nosso Alba Notícias, tá? Acompanhe a nossa programação. Vamos falar agora de música, de alegria que move o coração e a mente, além disso, música é arte. E por falar nesse assunto, vocês sabiam que a Escola de Música da Ufiba ganhou o prêmio de melhor do país, minha gente, melhor universidade de música do país, é nossa, é da Bahia? Vamos conferir os detalhes na matéria de Monique Adorno. O título foi concedido pela Academia de Profissionais da Música no início do mês de agosto, e é a dedicação dos profissionais que fazem toda a diferença. Agora, é óbvio que no momento que você recebe uma premiação, o que é bom disso? A visibilidade que é gerada, ou seja, o que se faz há 70 anos passa a ser visível por um monte de outras pessoas que sequer sabem que a gente existe. Então, no que uma premiação dessa vale? Vale na visibilidade, vale a gente chegar a outras pessoas, essas outras pessoas saberem o que nós fazemos, e isso gerar na sociedade um motivador de que ela apoie ações como essa que a Universidade Federal do Bahia faz, que é ter escolas de arte. A escola conta com diversos programas, entre eles, cursos de graduação, pós-graduação e cursos de extensão. Para o professor de música, ensinar aqui é um privilégio. Temos um grupo de professores maravilhosos, inclusive professores que não se tem em outros lugares, que são muito singulares, muito peculiares e muito incentivadores também. Eles agregam bastante na nossa vida acadêmica e carreira musical. Música, para mim, é um sonho, né? Desde sempre, desde criança, eu tenho essa vontade de cursar música, já cursei, já sou bacharel. Não larguei esse mundo, estou aqui fazendo um mestrado profissional, junto com outra graduação, que é a licenciatura, e está sendo maravilhoso. Violão, piano, kulele. São diversas opções que os alunos encontram na Escola de Música da UFBA para desenvolver seus talentos. E para eles, ter esse espaço é gratificante. O título de melhor faculdade de música do país, com certeza, é uma grande conquista para a Escola de Música da UFBA. Esse título, ele vem através do empenho e da dedicação de várias professoras e professores que estão nessa instituição e se comprometem em dar um ensino de qualidade. A gente está em Salvador, que é um lugar tão plural, tão cheio de cultura, tanta diversidade, tanta gente se encontrou aqui, tantas formas de pensar. Então, quando a gente pensa em música, a gente pensa em cultura, eu penso em Salvador e a Escola de Música é resultado disso, é resultado de muita beleza, de muita diversidade cultural e para mim faz total sentido, assim. Muito bom e que nos enche de orgulho, né? Que maravilha, muito bom essa premiação. Vamos agora falar de um outro assunto, porque se você se interessou aí, né, pelo universo da música, aliás, e quer aprender um pouco mais, fique ligadinho no nosso site, que aparece aqui na tela, está aí para você, para saber quando as inscrições serão abertas e você também pode entrar nessa universidade tão premiada. Chama-se escolademusica.ufiba.br. E está aí, tá bom? Vou ficar aqui mesmo. A abertura de uma cratera, minha gente, a notícia é triste, viu? Interditou um trecho na BA 528, conhecida como Estrada do Derba, em Salvador. A previsão é que a via seja completamente liberada somente amanhã. Vamos para a redação saber mais sobre esse assunto com Miriam Nery. Boa tarde, Miriam. Boa tarde, Milena. Fortes chuvas atingiram um aterro próximo do acesso ao Hospital do Subúrbio e da região de Valéria, o que causaram a formação do buraco. A via é de responsabilidade da Secretaria Estadual de Infraestrutura, que realiza serviços de recuperação emergenciais no aterro. E olha só, Milena. O Ministério da Saúde informou que foi notificado um caso da variante EG.5 do coronavírus no estado de São Paulo. A paciente foi uma mulher de 71 anos e apresentou os primeiros sintomas em 30 de julho e já está curada. De acordo com o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância da Saúde, vamos redobrar a atenção do nosso sistema vacinal. E agora, Milena, uma ótima notícia. A Prefeitura de Salvador prorrogou as inscrições do processo seletivo para a contratação de 20 professores de inglês que vão atuar nas escolas da rede municipal de ensino. Os interessados devem fazer a inscrição através do site que aparece aqui no rodapé da sua tela. A taxa custa R$ 50,00 e as inscrições vão até a próxima quarta-feira. Voltamos ao estúdio. É com você, Milena. Obrigada, Miriam. Vamos falar agora de esporte, porque fazia tempo que as torcidas de Bahia e Vitória não tinham uma semana inteiramente de paz, hein? Agora é hora do nosso Momento do Esporte. Roda a vinheta. Vamos entrar nesse universo esportivo para a tranquilidade, né? Hoje, dos torcedores do Bahia e do Vitória, tão felizes, hein? Começando a semana bem, hein? Com a energia positiva. Vamos lá, então, para os rubro-negros. A frase é uma só. Segue o líder. É que o Leão e a gente venceu o Botafogo no Barradão, mesmo com 10 desfalques. O Vitória bateu o time adversário por 2 a 0 e alcançou 47 pontos. Vamos aos melhores momentos. Não poderia ser diferente. O placar foi aberto por Léo Gamalho, artilheiro do Vitória, com seis gols na temporada. O Camisa 9 chutou de fora de área, a bola desviou e encobriu o goleiro. 1 a 0 vitória. O segundo gol saiu a partir de uma arrancada fenomenal de Zé Hugo, aos 25 minutos. O Camisa 17 partiu pela direita, invadiu a área e tentou a finalização. Yuri Castilho estava esperto na segunda trave para mandar a bola para o fundo das redes. Festa total da torcida rubro-negra. Pois é, meu povo. O próximo jogo da equipe rubro-negra é contra o Atlético de Goiânia. As equipes se enfrentam no dia 27 de agosto, no Antônio Macioli, às 6 da noite, pela 25ª rodada da Série B. Antes de passar para o Bahia, vamos fazer aqui uma interação com a nossa tabelinha, atualizando você que está em casa. Olha para aí, aí os torcedores estão tirando foto, fazendo print. O Vitória liderando aqui 47 pontos, atrás do Esporte com 45, Novo Horizontino com 42, Vila Nova com 42 e o Criciúma que está aí também em 5º lugar. Bora para a próxima parte para ver quem está na lanterninha? Chapecoense, Tombense, Londrina e ABC. 22, 20, 19, 14 pontos respectivamente. Série B do nosso campeonato. Agora sim. Vamos falar do Tricolor? O Bahia voltou a vencer no Campeonato Brasileiro e foi em grande estilo, viu? O Tricolor goleou o Red Bull Bragantino por 4 a 0. Acho que nem a torcida estava acreditando. Isso tudo aconteceu na Arena Fontenova pela estreia do retorno da Série A. Os gols da partida, minha gente, foram marcados por Rezende, Vitor Hugo, Vinícius Mingotti e Cauli. Roda o vídeo. O Bahia abriu o placar com Rezende aos 8 minutos. Em cobrança de escanteio, Vitor Hugo escorou e ela sobrou com Rezende que tentou a primeira. A bola voltou para o volante que finalizou no cantinho esquerdo de Cleiton. 1 a 0, Bahia. O Tricolor chegou ao segundo gol com Vitor Hugo aos 37 minutos. Em cobrança de escanteio de Cauli, o zagueiro subiu mais do que a marcação para estufar as redes. O Bahia marcou o terceiro gol com Vinícius Mingotti aos 14 minutos. Em jogada de contra-ataque, puxada por Ademir, que ganhou de Luan Cândido na velocidade e cruzou rasteiro para o atacante completar para o fundo das redes. O quarto gol do Tricolor saiu dos pés de Cauli. Em lindo lance, o camisa 8 estufou as redes para a festa de mais de 38 mil Tricolores. Festa animadíssima na Arena Fontenova. Olha, o Bahia volta ao gramado no próximo domingo para enfrentar o líder, tá? O líder Botafogo. A partida está marcada para começar às 4 da tarde, vai ser lá no Engenhão e vale pela 21ª rodada do Brasileirão. Vamos para a tabelinha também rapidamente para você ficar bem informado. Botafogo está liderando, tem 48 pontos na sequência Palmeiras. Terceiro lugar está o Flamengo com 35 pontos e em quarto o Fluminense. O Grêmio está em quinto. Vamos ver quem está na lanterna e onde é que está o Bahia, gente. Olha, Bahia está em 16º, tá? Tem 21 pontos. Ou seja, logo depois já vem Santos na lanterna, Vasco, Curitiba e América Mineiro. para a gente ficar sabendo aí que a condição do Bahia não está essa grande coisa toda não, viu? Tem que jogar. Bora falar um pouquinho agora da Copa do Mundo, né, feminina? A Espanha conquistou a Copa do Mundo feminina pela primeira vez, inclusive. A lateral esquerda, Olga Carmona, fechou o placar com 1 a 0. Agora então as espanholas fazem parte deste seleto grupo de campeãs mundiais que inclui Estados Unidos com quatro títulos. A Alemanha tem dois títulos, Japão 1 e Noruega 1. Sim, o Brasil ainda não tem nenhum título, tá? Vamos ficar na torcida para a próxima vez. Vamos encerrando a edição de hoje do nosso Alba Notícias, agradecendo, claro, a sua companhia, a sua audiência, te convidando a continuar com a gente porque logo mais tem sessão ordinária desta semana, 14h30, abrindo os trabalhos aqui do Legislativo, nesta segunda, dia 21 de agosto, e mais tarde você segue acompanhando aí a nossa programação. Para ver a reprise, já sabe, todo dia 11 da noite aqui na telinha da TV Alba, em tempo real no youtube.com.br TV Alba, você pode acompanhar todo o nosso conteúdo, inclusive participar ao vivo e logo mais, 7h30 da noite, você fica com o nosso Jornal do Legislativo, Alba agora com as notícias especialíssimas aí dessa tarde, hoje especialmente com minha apresentação, quero sua audiência, 7h30 da noite, aqui na telinha da TV Alba, tá? Tchau, gente, boa semana para nós todos, até mais. Tchau, gente, boa semana para nós.